Te convidamos a aclamar o nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração, declaro que há esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é pura, é poderoso, Teu nome é vital. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem se enviar. Aleluia. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda uma depressão. As cerdas e medo, saiam agora, eu clamo Jesus. Teu nome é pura, é poderoso, Teu nome é vital. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem se enviar. Teu nome é vital. Teu nome é pura, é poderoso, Teu nome é vital. Teu nome é vital. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem se enviar. Nossa, irmã é vital. Teu nome é vital. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Declare pelas suas O nome de Jesus Sobre a sua idade Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Clame o santo nome Jesus Teu nome é cura É poderoso Teu nome é guida Destrói cadeias Dissipo as trevas Vencerá Quem pode levantar a mão? Levanta a mão, irmão Levanta a mão Vem Teu nome é cura É poderoso Teu nome é guida Teu nome é guia Teu nome é guia Ansiedade e medo Saiam agora Saiam agora Terra Vai pelas ruas Vai pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Ame o santo nome é guia Ame o santo nome Jesus Jesus Reclare pelas ruas Reclare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre a escuridão Sobre sua família Ame o santo nome Jesus Jesus Jesus